Oi gente, hello, Rodrigo, Gabi, Hugo, bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores, prazer ter vocês aqui e Patreon Fora do Brasil, apoia-se no Brasil, se você quiser ver episódios antecipadamente a gente já deve estar oitavo por aí, tá? É, reuniões com a gente e também alguns episódios na íntegra, que os apoiadores escolhem. Vamos lá então para o episódio 3 da quarta temporada de Lost, chamado O Economista. Economista? Economista, 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 economista. Economista de quem fez economia? É, muito bem. Quem fez economia? Ninguém, que a gente viu até agora, talvez. É, ninguém, né? Mas não, o Sawyer, você falou... A gente tem, ó, médico. O que que o Loki era mesmo? Trabalhava numa fábrica de caixas. Aqui eu tenho a teoria que a fábrica de caixa era do Harley. Ah, mas esse aí... Pode ser. Pode ser. Porra, a gente não sabe profissão de mais ninguém. O carinha lá falou, né? É, ele era o maior investidor da fábrica de papel e de caixa. Isso é uma bola mesmo. A Kate era bandida, a Sam era herdeira, o Jim matava a gente pelo pai da Sam. Ah, o Saeed era do exército. Nossa, cara, realmente, só que a gente sabe a profissão. O Harley trabalhava lá na loja, depois o currículo. É. A Juliet era médica também. Embriologista, embri... Sei lá. Não, não sei. Partiu. Vamos que vamos. Oi, economista. Ele fala, put her down, né? Hurry up. Onde que esse maldito tava, véi? Na loja do... Locke. No escritório do Locke. Isso aí, meditando. Não vai rezar, não. É. Se você não ever mencionar algo sobre conhecimento de alguém da isla, você está seguro disso? Olha, isso é real simples. Você sabe onde ele está ou não? A gente fecha o olho dessa mulher. O que é isso? Obrigado, Saeed. Saeed é o cara, mano. Ele é, véi. RG, quem é RG? Eles estão armados. Como é isso? Então nós estamos. E agora? Tá na ilha ou não tá? É, não. É depois da ilha ou antes da ilha? Ah, acho que você é depois, hein? Então Saeed saiu também. Ah, ah. Eu vou usar o 5. Eu acho que eu vou ficar com o 7. Eu vou te dizer o que. 50 euros diz que o meu vai mais perto do pin com o 5. E fica na ilha. E fica na ilha. O que você faz por um dia, meu amigo? Beleza. Beleza. Kate, Jackie, Hurley e Saeed. Eu lembro de ler tudo sobre isso. Take your shot, meu amigo. Por que o cara ficou todo estranho? O que que tá acontecendo? Tudo bem. Não, você ganhou. Permita-me pagar. É tudo bem, obrigado. Eu insisto, Mr. Aveline. É. Como é que ele sabe o nome? Que isso, Saeed? Saeed virou Hitman agora? Mano, é possível, pô. Na hora que ele falou do Oceanic Six, véi. O cara aloprou, mano. Ai, véi, que difícil. É, véi. Calma, calma. O cara aloprou, véi. Será que, tipo assim... Ó, vamos, a resposta. Saeed tá fora da ilha, é um dos Oceanic Six. Não, amém, amém. E aparentemente bem menos louco que o Jack. Olha, Saeed todo, ó. Parece até o Desmond. Fei chapinha ele, porra. Ficou ricaça. It's one block down, right across the street. Thank you. I'm Elsa. A gente já ouviu esse nome, já? Tô na Frozen. Marigão. Eu pensei tudo. Marigão. I'm a headhunter. A corporate recruiter. And what do you do? My employer is an economist. Hmm. If this goes off, I'm at his side instantly. Será que é o Abadão? Which is why you're enjoying a luxuriously long midday coffee. Hmm. Do you know you're from somewhere? Hmm. I'll tell you exactly where you know me from. Você não vai passar lá na bala, véi. If you let me take you to dinner. Hmm. Passa outra coisa. Que absurdo, Geniana. Pra ter que parar em mim. Caralho. Ai, minha quinta série. This is the restaurant you're taking me tonight. Eita porra, hein? De qualquer forma, eu tenho uma pistola envolvida. Que horror, velho. Muito bom, adorei. Cara, isso aí já alisou o cabelo, velho. É, velho. Mano, uma chapinha furiosa. Não é. I make contact. Ih. Burn your phone. Mano. Será que ele virou assassino de aluguel? É, então. Ele falou um headhunter. Mas como se fosse outra coisa. Mas ele tá atrás de alguém, mano. Específico. Alguém, isso, né? Coitada. A Kate já tava pronta pra... Você não é a melhor candidate for this kind of mission. Eu vou fazer Locke, lançar Charlotte, e vou fazer isso sem bloodshed. As opposed to the way I'd do it. A última vez que você encontrou ele, você colocou a arma para sua cabeça e tirou o trigger. Isso não é uma boa diplomacia. Você acha que você vai after Charlotte sem mim? Claro que não. Oh. Ok. Sim. É algo mais? Sim, dê minha arma. Nós vamos em 10 minutos. Moço, com o Said, não tem papo, não tem conversa. Ele não vai te dizer quem o espio está no seu voo, James, porque isso é a única coisa que o mantém vivo. Aqui é uma ideia. Nós vamos pegar uma arma, nos mostrar para o seu grande pão e nos enviar aquele pequeno pão para a marca. E se ele ainda não quiser nos dizer... Na cara do bem, velho. E por que não fazemos isso? Porque então nós vamos levar ele. Tá isso na mão. Tá faltando alguma coisa, Locke? Será que isso é... Pô, louco. A casa não está aí? É isso? O que vai ser aqui? O cabin? Ou seja, ele vai virar. Ou seja, ele vai virar. Não, ele vai virar. Ele vai virar. Ele vai virar alguém para dizer o que fazer next. Hum. Se você for deixar, ele vai virar como um signo de boa fé. Ele vai virar como um acto de loucura, que é o que seria. Eu só estou tentando chegar com algum tipo de compromisso. Nós estamos além de compromisso. E agora, Hugo, eu estou fazendo a decisão. Ainda não, não é? Ainda não é, não é? Ainda 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 não é? Essa mordidinha na boca. É. O que? Não você confia o Saeed? Eu não confio o Locke. Ok. Então, o que está evitando ele de fazer para mim o que ele fez para Naomi? Eu swear, eu não vou deixar ele. O que é? Tem room para uma outra? Oh, sim. Ela tem uma arma. Esse cara é Saeed. Onde ele é? Iraque. Onde ele é? Ele é um diplomate? Não, ele é um torturador. Ei, bicho. Olha aí. Segura o Saeedão, velho. Bolado. Olha. Naomi, você está perto dela? Não. Você não pareceu particularmente afetado pela sua dança. Claro que eu estou afetado. Ela estava quente e eu acolhi a sua... Meu Deus. Nossa. E essa mulher, você não quer queira mais dela. Eu não encontro ela. There was a fundamental debate as to whether your people were coming to rescue us or get us. On which side did you land on? Eu vou deixar você saber quando eu decidi. Ai, não, gente, os cabelos não me dá a escuta. Não me dá a escuta. Você sabe o que? Eu não vou te trazer. Se amanhã é amanhã, ele me chama. Então seja. Se ele me chama, eu não quero que você liga sobre mim. Será que é o Ben? Nossa, papo reto, a bateria. Quando nos reunimos, você disse que estaria em Brilhão por uma semana. O trabalho que eu estou fazendo está provando mais difícil de fazer do que eu pensei. Eu esperava que isso fosse por causa de mim. Mal saber ele, hein? Esse cara tem invento, era uma... Ele é físico, né? Uhum. Isso é uma antena? Possivelmente. Qual é a sua história, Daniel? A maioria das coisas que ele disse vai muito sobre a minha cabeça. Frank! Uhum. Interrupta, Matt. Coloque o pênalti. Pênalti. Não te assustes. Ele faz esse tipo de coisa no bolo todo o tempo. 35 quilômetros para o Beacon. 30 quilômetros para o Beacon. É um míssil, o bagulho? Acho que não é. 15 quilômetros para o Beacon. Já era para estar vendo já, né? Regina? 5 quilômetros para o Beacon. Zero. Eu não tenho. Isso é estranho. É muito mais que estranho. Regina é a nova City. Pois é, o bicho parece um robô, né? Uhum. Mas sabemos que ela está no barco. O que é que o Swing disse? Essas pessoas no dia em dia? Nossa, foi filme de terror. É sorte que está de dia, né? Fica tranquilo. Está vindo de lá. O que? Achei! Que verdadeira, pulta velho. O que é um sorriso velho? O que é outro sorriso velho? Puxa, depois de oito anos, o pacote tá chegando. Ai, gente, olha lá. Ô, louco. O rolê de tempo e espaço bizarro. É um míssil, o bagulho? Lembrou mais do que deveria. Desmond? É a casa do bem, não tem uma passagem secreta aí, tem que ter, velho. Olha lá. Ah, rapaz. Duvido que o Ben tenha puxado isso aí, mano. O cara é todo arrebentado, não tem nem coluna. É um lock, né, Rob? Traz tu, mano. Brasil, tem passaporte. Você viu ali? Uhum. Eu nem vi. Passaporte do Brasil. Meu Deus. Fica. Eu não vou ficar bem. Nossa senhora. Tô, eu acho um sorte também. Tô, eu acho que não falta. Não tem sopa, é tudo bem. Que? Era um gol? Eu olhei um bom lado. Por que, mano? O que tá acontecendo? Caímos no bait. Caralho. Por que que eu tô fazendo isso, velho? Por que? Porque eles sabem que eles iam atrás da Charlotte, né? Mas o que que tem? A intenção deles é ficar com a Charlotte. Mas o Halley não concordou com o material. É verdade, né? Porque eu não tenho nada lá para cá. Electricity, showered, feds... E aí, como tempo, Sawyer? Como você acha que podemos jogar? Por que não vamos encontrar? Eu acho que... Eu acho que você ia ficar com medo. Eu estou com medo. Eu posso te salvar muita coisa, Saeed, porque Ben diz que ele tem um espionamento no boat. Quem? É um segredo. Me desculpe, mas o dia em que eu comecei a confiar em ele é o dia em que eu teria me derrubado a minha alma. Por que eu daria a Charlotte por nada? Eu acho que você me desentendeu. Eu nunca esperava que você me derrubar por nada. Ué. O que eu entendi é que tipo assim, ou você dá a Charlotte ou eu vou te passar na bala. Não, o que eu entendi foi tipo... Eu não vim de mão vazia, tá ligado? Eu entendo que você não quer falar sobre o caixa. O que aconteceu com você. Ela sabe. É o que você faz quando você está em amor, certo? Hum. Em amor. Sim. Dá-lhe, moleque. O Saeed vai passar ela na bala. Você tem que sair com a Lynn. O que? Eita. Eu não vou estar aqui. Por que eu... As pessoas estarão perguntando em breve sobre o que aconteceu com seu empreendedor. O melhor que você não sabe. Você vai matar ele? Seu nome está em uma lista. Uma lista? Sim. O homem que você trabalha não é um economista. Ih, ele caiu no... ele caiu no conto. Rapaz. O que você acha que você está aqui? Bruto. O cara ainda quebrou o espelho antes para ela não ver. Mano, os outros tinham uma lista lá, né? É, de extermínio, né? Não, de pegar a galera. Não, de pegar a galera. E agora Saeed ficou com uma lista para matar. Uhum. E ela também estava dando um golpe nele. Sim, porque ela já sabia, né? O chefe dela já sabia também. Só que aparentemente ele ficou achando real nela, né? E ela... Uhum. E... A pulseirinha da Naomi? E... Ele deixou a Kate, ó... Onde está a Kate? Ela decidiu, sim. O que aconteceu? O que aconteceu a Miles? Eu trai ele. Trai ele? Eu prometi você, Charlotte. Aqui ela está. Haha. Que sorte para você, esse cara é nada mas o pain de meu ass. Seatheu se quiser, Daniel. Não, obrigado. Eu acho que eu deveria só ficar com Charlotte. E se assemá-se que você segue o mesmo exótico que nós nos entramos com, ok? Não importa o que. Por isso eu quero que não importa o que. Não importa o que. É o chefe da Naomi que ele tá caçando agora? Que é o mesmo da mulher que ele matou? Você fala no Flash Forward? É. Porque as duas tem a mesma pulseirinha, né? É. O que que tava escrito na pulseira mesmo que eu não consegui... Não sei o que, não sei o que, é regente, porra. I'll always be with you. I'll always be with you, amor de Deus. I'll always be with you, RG. Será que elas eram casal? Quem tá no helicóptero? O piloto, o Said, o Desmond? É só o Desmond, o Said e a Naomi. São os três? E o piloto, né? Um? Cachorros. Que isso não tem que ir a veterinária? Ele foi no veterinário. Quem é o maluco? É o chefe. Pra fazer a cirurgia dele, né? Imagina chegar no hospital com um tiro no peito. Como é que é essa pessoa? Ela está morta? É, Madonna. É. Por que ela não matou você? É o bem? Puta que pa... Não. A voz. Não, não. Nada a ver com a voz do bem. É o bem? Qual sorte de informação? Quero o que a galera estava fazendo na ilha. É o bem, porra. Falei, mano. Ah, você não, velho. Ih, vai dar ruim. Mano, então não é o bem que está morto, né? Pode ser. Eita, que viagem. Melhor coisa. Saíd falou. Perdoe, mas no dia que eu confiar nesse cara vai ser quando tiver vendido minha aula. Vendeu. É, não sou de rir. Mas e que tá, mano? Esses caras devem ser realmente, velho. Casca grossa esses malucos aí, velho. Coitado de Saíd. Mano, mas sinceramente, alguma coisa o Ben tem para o Saíd trabalhar para ele, pô. Ah, ele falou. Você quer proteger seus amigos? Parece que, aparentemente, a galera da Oceanic Six lá, os... né? Os seis que escaparam, que saíram. Estão sendo caçados, velho. A galera está atrás dele, sei lá. Se o Abaddon foi atrás do Hunley e ele não falou nada, não quis falar, ficou puro. Deixa eu ver, galera... O cara falou, mano, se eu sair um dos seis da Oceanic lá, o cara, tipo, não precisa nada, não. Saí de porra, vou ter que te passar na bala aqui, velho. Então, mas é isso que eu tô falando. Tipo, assim, parece que no final das contas o que o Ben falava estava certo. E até fora da ilha a galera está indo atrás deles, está ligado para alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. E, tipo, o Ben sempre falou, mano, essa galera que é... Está ligado? Não confia. Ô, é... Aí, galera, viu? O Hugo reconheceu a voz do Ben. Porque, tipo assim... Por um sotaque milimétrico, velho. Tem muita paradinha na voz dele, né? É. É o jeitinho de falar. Eu concordo que a voz dele está um pouquinho alterada, de sacanagem, mas, pô, dá pra... Foi um detalhezinho na voz dele no final. Eu falei, o Ben, que porra é isso? É, sacou? O jeito de abrir uma vogal, sei lá. Eu até falei, não, não é. Justamente por causa de... Eu não ia perceber se o Hugo não tivesse falado. Mas na hora que ele falou, eu falei, caralho, é mesmo? Parece que ele estava... É, então. Foi estranho, porque na hora que começa a falar, está mais grosso. Sim, sim. Mas é isso. É isso que o Hugo falou. Tem um jeitinho dele de falar que é muito dele. Foi na segunda ou terceira frase dele. Eu falei, caralho, é mesmo? Total, total. Total. É, mas você falou, coitado do Said, na ilha ou fora da ilha? Não, a gente tem que estar trabalhando com essa retardada ainda. Ah, sim, sim. Ah, mas, ó. Conhecendo o Said, tá? Ele não seria facilmente aceitar a chantagem desse jeito. Principalmente envolvendo matar pessoas aleatórias, assim. Sim, com certeza. Então, teve alguma coisa aí que fez com que ele... Mano, é isso aí. Tem que fazer isso. Então, temos já quatro, né? Kate, Jack, Hurley, Said. Faltam dois. Faltam dois. E o negócio que me deixou nada a ver com esse assunto aí, velho. Me deixou agoniado nesse episódio. Aí a paranoia já bate. Ele fez o chamado. Demorou duas horas e quarenta e cinco depois do chamado. O foguete lá, né? E o pacote chegou, tava marcando três horas e dezesseis. Era horas ou minutos aquilo? Sei lá. Eu acho que era minutos. Era minutos. Mas, realmente, tinha uma diferença de tempo ali. É, tanto que agora no final ele fala. Não importa o que aconteça, segue a mesma rota que você usou pra chegar aqui, né? Exatamente, ele falou isso. E aí, Ju? Eu sei que você está... Confesso. Você está apreensiva com as atitudes do Loki agora. Ah, tô. Admita. Tô. Mas, assim... Cara, não sei. Sempre o finalzinho do episódio, sempre dá a entender que parece, velho, que eles têm alguma razão ali no que eles estão fazendo, né? Sim. O Loki... Porque, assim, de certa forma, eu estou entendendo que o Loki está meio que do lado do Ben, assim, com as intenções que coincidem, né? Não que ele concorde com o que o Ben faz, mas... De, tipo, de não confiar naquela mulher e tal, enfim, querer ficar na ilha e proteger a ilha e esse rolê deles, né? Mas... Ou caíram no golpezinho do Harley ali, bonito. Cara, olha, eu caí também. Ah, caí, não caí. Foda. Ninguém não cairia nessa. É. Cara, o Harley, mano. E outra... Mas ele contou um bando de coisa verdadeira ali, tá ligado? Ah, porque antes eu queria que ele viu o Walt, o P-P-P... Eu saí de Walt, ele... Ah, mano, nem pergunta, mano. Mas sabe qual rolê é porque sempre o Harley, tipo, não sabe mentir. A série inteira, pô. Sempre que o bicho vai mentir, ele se embanana toda, velho. Porra, aí o Loki deve ter falado. Mano, fala a verdade, tá ligado? Até esse ponto aqui, ó. Naquele momento ali, talvez, o Ben estava fora da ilha. Qual momento? Quando ele estava com o Saídia ali no final. Ah, ele estava fora da ilha, com certeza. Estava fora da ilha. É pausilha. É pausilha, é flash forward. Não, então, mas aí, tipo assim... Porque naquela foto, ele também estava fora da ilha. Então, será que ele foi e ficou fora da ilha, ou ele só faz essas viagens, sabe? Tipo, entre ilha e... Entendi, entendi. Foi nesse, ou foi no passado também que o Loki achou o rastro de negócio lá e não viu cabana nenhuma? Foi no outro. Foi no outro, né? É tudo muito intenso, eu já estou perdido já. Não, não, foi nesse, eu acho. Foi? Foi, que viu a... A cabana vazia, pois é. E aí, de qual é? É, a cabana não estava lá. Mas você lembra quando o Harley viu a cabana? Uhum. Que ele viu, aí saiu correndo para outro lugar, aí estava a cabana no frente dele de novo. É, eu acho que então a cabana é tipo um rolê que só eles conseguem ver ali em certo momento. Enfim. Ah, é galera especial, né? Pois é, mas e aquele círculo em volta, para que que serve aquilo ali? Aquilo ali, para mim, parece cinza de vulcão, véi. E eles já falaram sobre que tinha um vulcão na ilha bolada. Não é por isso, véi. Não é possível que os caras meteu informação a parte do episódio girando em torno de um... Falando de um vulcão só para tipo, ah, beleza, só um fileiro equipar. Sabe o que que aquilo me parece? Ah? Pólvora. Porque não é como se fosse uma cinza, assim, que desmancha na mão dele. Quando parecem umas pedrinhas, né? Ou eu estou errado? É, sei lá, mano. Tipo, formatinho de pedrinhas pequenininhas, durinhas, sabe? Parece pólvora mesmo. Parece. Mas sim, fato que a cabana não estava lá. E quem são os especiais? Ben, Loki, Hurley. São os três que viram até agora, que a gente sabe. Os três aí. Os três que viram. Ah, mas o Hurley faz sentido ser especial, tá ligado? É aquele negócio, tipo, pô, a gente tinha desde o início do negócio, acho que nas primeiras coisas que a gente tinha de conexões de pessoas fora da ilha, com a ilha, assim, eram os números do Hurley, tá ligado? Um dos primeiros que a gente viu. E você ainda vai ter alguma explicação? O quê? Dos números? Vai falar mais sobre. Será que eles são coordenados? Voltando ao episódio. O Said trocou o Miles pela Charlotte. Isso foi muito bom. Vou trazer a Charlotte. É, eu fiz o que eu prometi, pronto. E melhor ainda que, pô, mas aí tu deixou o Miles lá, beleza, ele é otário, né? Não, tu deixa ele lá. É, ele é chato. É. E ele falou que a Kate quis ficar, velho, mas eu não... É, não mostrou o que aconteceu com a Kate aqui, né? Oh! É, mostrou, tipo, o Sawyer tentando convencer ela, né? Mas eu não acho que ela comprou essa ideia, não, velho. Tem uma teoria. Lá vem. O Ben, ele sempre, velho, manipulou muito a ideia da galera. Tipo, da tranca e barranca, sem nem pedir licença, nada. Ele só ia. Qualquer coisa que ele falava, ele alucinava as ideias. Quando o Loki falou, ah, porque o Ben falou que tem um infiltrado no barco, certo? Aí o Ben falou, é segredo, mano. E se ele não tinha um infiltrado no barco naquele momento, ele tinha coletado essas informações de outra forma, saca? Ou ele se infiltrou no barco em períodos passados, por isso que a galera tá caçando ele. E agora o infiltrado dele, nesse rolê, ali, vai ser o Said. Porque o Said tava saindo da ilha com o helicóptero, tá ligado? Todo mundo pra encontrar a galera do barco. Vai que ali o Said começa a coletar informação, em algum momento ele encontra o Ben de novo e passa os negócios, sei lá, velho. Mas, tipo, o Michael Said não sabe que ele é o infiltrado do Ben, tá ligado? E o Ben só cantou a pedra, tipo, 200 anos à frente, assim. Tipo, velho, sei lá. Não sei, acho que não. Vamos ver. Tá valendo. É uma viagem. É, mano, é longe, né, mano? Tá valendo. Então, só pra relembrar, no primeiro episódio foi um flash forward, no segundo foi flashback da galera nova, e no terceiro foi um flash forward, então vocês estavam corretos quando disseram que eu ia alternar. Alternar. Beleza. Patreon Fora do Brasil, apoia-se no Brasil, pré-episodos antecipados e muito mais, dá uma olhada lá. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau.